Música A UEL está reforçando as ações de prevenção contra a dengue. A reportagem é de Fiamme, Eloísa. Rossagem do mato, retirada do lixo, limpeza do campus. Essas são algumas das ações que tem sido intensificadas para evitar o acúmulo de água e a consequente proliferação do mosquito da dengue no campus. Então a gente solicitou esse pessoal para que redobrasse a atenção, porque nós estamos em um período ainda de muitas chuvas, período de fevereiro, março, nós tivemos muitas chuvas e isso é propício para que haja o aumento dos mosquitos, do mosquito da dengue nesse caso. Com a volta às aulas, a preocupação agora é com o grande fluxo de estudantes que circulam por aqui diariamente, já que muitos vêm de cidades que estão sofrendo com a epidemia da doença. Segundo a chefe da divisão de assistência à saúde da comunidade, Márcia Regina de Castro, a campanha de prevenção à dengue é contínua na UEL e é importante que toda a comunidade acadêmica colabore. Hoje nós também temos que pensar que além desse grupo de trabalho, além dessas educações, ações educativas, que todos nós daqui da UEL, sejamos funcionários, docentes, alunos, temos que nos sensibilizar para esse monitoramento contínuo, que não adianta a gente somente educar e se não tiver esse monitoramento contínuo. Então todos nós somos responsáveis por isso, todos nós temos que nos educar para isso e todos temos que monitorar continuamente cada ação que é realizada.